Bom, eu falei no início da live sobre esse quadro de opressão permanente, contínua, sobre a nossa população mais pobre. Pois bem, a face mais cruel desse Brasil da exclusão apareceu há dias no estudo divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Todo mundo sabe a Fundação Getúlio Vargas talvez seja hoje o centro mais importante de reflexão sobre o Brasil. Não por acaso, Nelson Marconi, coordenador do meu programa de governo, lidera aí um grupo de mais de 600 sábios, é da GV de São Paulo e para ele eu mando um forte abraço. Mas mostra a manchete aí dessa pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas está divulgando. Risco de fome atinge recorde no Brasil e ameaça 36% das famílias. Está aí o retrato nu e cru do que podia acontecer de pior no Brasil. Segundo esse estudo, no final do ano passado, nada menos do que 36% da população já estava vivendo em situação de insegurança alimentar. É o termo técnico, como os técnicos chamam, aquelas pessoas que passam fome ou que comem menos do que o mínimo necessário todo dia. Levando em conta que a nossa população é de 213 milhões de pessoas, podemos dizer que cerca de 75... Presta atenção, não deixa esse número passar aí como se fosse uma estatística. 75 milhões de pessoas, homens de carne e osso, mulheres de carne e osso e sim, muitas, muitíssimas das nossas crianças convivem todo dia, diariamente com a fome, a falta de comida. Jogar essa tragédia na conta da Covid é contar só um pedacinho pequeno da história. É fato que com a pandemia a fome aumentou nos países mais pobres, mas aqui aumentou muito mais do que a média do mundo. E tudo se torna ainda mais vergonhoso e revoltante quando nós lembramos de que enquanto a maioria do mundo importa alimentos, o Brasil é nada mais, nada menos do que o país que mais produz alimentos em todo o planeta Terra. O fato de termos o governo mais cruel e incompetente da história também não explica sozinho esse pré-apocalipse. Até porque essa taxa de insegurança alimentar, fome, vem aumentando no Brasil desde 2014, ainda no governo Dilma-PT. Esses são números e estatísticas. Eles ficam todos milindradinhos porque o Lula quer fazer de conta que ele pode reconstruir a história. Nós vamos voltar sobre isso. Mas esses números da fome no Brasil começam a evoluir desde 2014, ainda no governo Dilma-PT. Para resumir, a origem de tudo está no modelo econômico, que, como eu não canso de dizer, faz os cinco brasileiros mais ricos. Presta atenção, meu irmão. Não deixa esses números passarem na tua cabeça, de um ouvido para o outro. Deixa eles circular no teu coração, no teu estômago. Percebe? Os cinco brasileiros mais ricos acumulam no nosso país uma renda equivalente ao dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou ainda faz o Brasil ter quatro bancos entre os dez bancos mais rentáveis do mundo. Isso mesmo. Enquanto a miséria se espalha e invade os lares do brasileiro com fome, quatro dos dez bancos mais lucrativos do mundo são do Brasil. E a tragédia é que o Brasil só tem cinco bancos acumulando 85% de todas as transações financeiras. Obra de novo do PT, do senhor Fernando Henrique, que fazem, como está demonstrado agora no Conchavo com o Alckmin, rigorosamente o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política. Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia são o retrato acabado de como a política é usada para manter os privilégios desses poucos em detrimento do direito de muitos. Agora mesmo, diante dessa notícia do crescimento, da fome e da inflação, sabe o que é que o Bolsonaro faz? Joga tudo na conta da Covid, da guerra na Ucrânia e entrega a solução na mão de Deus. só vendo para crer no cinismo desse, vamos desculpar, desse canalha que está na presidência do Brasil. Solta o vídeo, diretor. O problema que nós enfrentamos aqui, preço de combustíveis, preço de alimentos, entre outros, são as consequências do Fique em Casa, da guerra lá fora. Se fosse só o Brasil, eu seria o responsável. Mas ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente, levando-se em conta o mundo todo. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, mas as coisas impossíveis, deixar na mão de Deus. Acorda, meu Brasil, querido. Levanta, meu Brasil. Presta atenção no que é que o Bolsonaro e o Lula vêm falando. O Bolsonaro não dá a mínima para o sofrimento dos mais pobres, a não ser se for para tirar algum proveito eleitoral. Já o Lula não tem coragem de contrariar nenhum interesse dessa elite que mantém as coisas do jeito que são. Vamos ser francos, o meu projeto, o nosso projeto, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, é o único que garante a mudança desse sistema. E é por essa mudança que eu luto e vou continuar lutando por toda a minha vida. Mas vamos em frente, porque tem outros fatos que eu quero comentar. Um deles é o artigo que a competente jornalista Vera Magalhães publicou no jornal O Globo, chamado O Futuro Não é Mais Como Era Antigamente. É um artigo onde ela faz reflexões sobre um livro da economista egípcia Minushi Shafik, diretora do London School of Economics. O tema desse livro é relevante. Ele aborda a incapacidade das atuais instituições darem respostas adequadas aos desafios do mundo moderno. E como isso abriu brechas para o crescimento das direitas autoritárias. O livro é muito interessante, a tese também. Mas a economista fica mais em diagnósticos e, ao contrário do professor Mangabeira Unger, meu companheiro e amigo, não apresenta propostas concretas de novos arranjos institucionais para responder aos desafios dessa nova realidade. Porém, o que mais me intrigou no artigo da Vera Magalhães, de novo, é quando ela traz o tema para o atual momento pré-eleitoral brasileiro e diz que ninguém, repito, diz ela, ninguém está discutindo temas como educação infantil, nova matriz energética, aposentadoria, etc. Ou seja, ninguém, diz a Vera Magalhães, discute nada de relevante. Vejam aqui, a Vera diz estar inquieta porque nenhum desses temas está sequer esboçado na campanha brasileira. E completa falando que os candidatos e a própria imprensa se ocupam de falsas polêmicas, como a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas e o que ela chama de resta um dos candidatos de centro. Aqui, Vera, se você me permite, eu gostaria de contestar e fazer um pequeno protesto democrático. É o único candidato, no caso, o amigo que vos fala, que tem se ocupado não com falsas polêmicas, mas justamente com a abordagem dos temas levantados pela economista egípcia. Dá uma olhadinha. Por exemplo, tem toda uma série que eu gravei aqui nos meus canais, 11 episódios, viajei pelo Brasil, no qual eu falo como é que vai ficar, como é que eu vou mudar a política de preços da Petrobras e como é que eu vou transformá-la na maior empresa de energia renovável do mundo. Eu falo insistentemente na necessidade do país investir na educação de qualidade das suas crianças, a partir do exemplo, minha querida Vera, do Ceará e de Sobral, que temos os melhores indicadores de educação pública do Brasil. Está na página 159. Eu falo muito sobre os problemas que a maior longevidade está trazendo para a Previdência e sou o único que propõe com começo, meio e fim, custos de transição, mecanismos institucionais inovadores para resolver o gramático problema previdenciário e do fato da informalidade estar produzindo algo ao redor de 50, 60 milhões de brasileiros para quem a velhice vai chegar daqui 15, 20 anos sem nenhuma cobertura previdenciária. Eu digo diariamente sobre os desequilíbrios estruturais da economia brasileira. Eu defendo insistentemente a necessidade de uma mudança, de aprimoramento institucional no país e digo qual é a minha proposta, inclusive, de libertar a presença da República de ser eternamente testa de ferro de ladrão, como tem sido ao longo dos últimos 30 anos. E eu finalizo lembrando que é muito duro contestar, minha cara Vera, que como, aliás, a grande maioria da imprensa, coloca todos os pré-candidatos no mesmo balaio de alienação, sem levar em conta de que eu estou remando contra a maré. Mas a aceitação da mediocridade como regra geral é ainda mais grave. Observem que a fuga do debate, o comodismo, ó Vera, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, zoneamento econômico e ecológico, a economia do conhecimento, todo um novo paradigma para uma nova esquerda mundial e brasileira. Eu vou lhe mandar um livro em português, claro que você já mandei para ela, mas não leu. Ela leu a egípcia, mas não leu o meu, porque senão ela não diria honesta como é que ninguém está discutindo essas coisas. Eu só discuto essas coisas todo dia. Mas, enfim, a alienação, a fuga do debate, o comodismo e a rendição ao velho modelo econômico, somados a um terrorismo eleitoral de um suposto golpe, criaram uma espécie de libero geral, que fazem com que jornalistas e professores aceitem e perdoem tudo do Lula, do passado e do atual momento do Lula, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Vejam, por exemplo, o que diz aqui o professor Rudar Ritchie, uma pessoa respeitada nos meios da esquerda universitária brasileira inclusive por mim. Vamos lá. Francisco, como que analisa a questão da formação do projeto econômico do Lula, tendo já sido levantado por matérias o nome do Percy Arida no cenário de crise social e das estatais da Mira? Francisco, vamos lembrar. Qual é o projeto do Lula? Ganha a eleição. Como é que ele está fazendo a campanha? Foi para o Alckmin. Portanto, o Lula articula, e ao mesmo tempo ele falou que vai revogar a reforma trabalhista. Tentar, pelo menos. Então, ele está, do ponto de vista programático, na área social, anunciando um pouco essa questão de algumas reformas, e na área econômica e política ele está indo para a direita. Então, ele não tem como falar de programa econômico amarrado, porque ele está fazendo ainda acordos. Evidentemente que o Percy Arida deve vir pelas mãos do Alckmin. Ué, votar no Lula é votar nisso, pô. Não tem outra coisa. Assim, a gente tem que ser maduro. O Lula é assim. É, vamos ser maduro. Vamos votar na corrupção e no neoliberalismo, porque a gente tem que ser maduro. Bom, agora vejam o que diz o jornalista Luiz Nassif, que é um lulista declarado que não desqualifica. Pelo contrário, apenas ele é um lulista declarado. Vamos ver o que ele diz. Solta o vídeo, diretor. É que a militância é tudo complicada também. Quando entra a militância do Ciro, vem com dois pés no peito, né? Vem com dois pés no peito aí. Mas tem razão nisso. O liberalismo e o Lula não é uma garantia de que vai conseguir romper com esse círculo de ferro aí. Não é. E nós temos uma elite tão despreparada que não percebe que o Lula é a última chance para o liberalismo. Ou seja, o Lula é a última chance de defesa do liberalismo. Enquanto isso, fascistóides travestidos de democratas querem nos silenciar para que o pensamento progressista brasileiro nem sequer o direito tenha de abordar o povo e de participar. O que eles não sabem é que vem por aí uma onda de mudança que vai enterrar essa impostura. Bom, mas já que nós estamos falando das contradições do Lula, eu não podia deixar de mostrar esse vídeo que mostra até que ponto ele, Lula, está disposto a manipular os fatos do passado, do presente e do futuro. Não está nada bem. Ô, Brasil, presta atenção no que vocês estão fazendo. Alguns de nós precisamos botar a mão na cabeça. Roda aí, diretor. O senhor falou aqui antes que dialogava com vários líderes políticos e, inclusive, mencionou aqueles que participaram do que o senhor chama de golpe contra Dilma Rousseff. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Como é que está a discussão dele em relação àquele momento histórico? Não, não fale isso que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? Não, não fale. O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, não, não. Por favor, sabe, não fale isso porque o Alckmin é um homem, sabe, de bem. Mas não é o risco usar impeachment para tirar governo impopular? Eu vejo que não. E quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Temos o dever de apoiar o governo, possível governo Temer, aí na frente. Meu Deus do céu, o que é isso, minha gente? O Lula está mesmo querendo reescrever toda a história. Então a história agora não é o que aconteceu, é o que o Lula resolveu, mal sabendo ele que em tempos de internet mentir ficou muito difícil. Lula, presta atenção. Depois de dizer que não houve corrupção no seu governo e que foi inocentado pela justiça, coisa que nunca aconteceu, agora o Lula quer reescrever a história do Alckmin. Afinal, onde é que isso vai parar? É um caso legítimo do que se chama hoje de pós-verdade. Então, um nome novo para mentira. Essa forma de narrativa falsa que é utilizada por todos os autocratas de direita e de esquerda. Que vergonha. Esse cara está tão senhor de si que agora não se contenta em reescrever a sua própria história. Ele quer reescrever a história de todos os que o cercam. Aguardem, então, novos capítulos das biografias de Zé Disseu, 26 anos de cadeia, Antônio Palocci, sei quantos anos de cadeia, Sérgio Cabral, 300 anos de cadeia e Gedel Vieira Lima, todas reescritas por Lula, o santo Deus intocável da história. Olha, eu queria muito debater, Lula, estes e outros assuntos com você. Mas já estou com receio, aliás, estou quase certo, vou denunciando aqui, de que você vai fugir. Sabe por que, Lula, que você vai fugir? O Bolsonaro disse hoje que não vai aos debates no primeiro turno. E quem sabe possa haver um acordo entre vocês. Eu estou aqui com a puguinha atrás da orelha. O impeachment que você sabotou me pareceu o começo de um grande acordo em que um protege o outro. E agora a tática de não ir ao debate, alegando, seja lá o que for, mas insultando a população brasileira, que precisa desse debate, não é para medir capacidade, esgrima, retórica, não. É para a gente entender juntos, com as nossas opiniões diferentes, o que aconteceu para o Brasil estar nesse desastre social e econômico. Por quê? Porque o que precisa fazer no Brasil precisa da cumplicidade da opinião pública. E essa cumplicidade não vai vir de estelionato eleitoral do deixa que eu chuto. Só vai vir se a gente esclarecer tintim por tintim o que está acontecendo e apalavrar com o povo um novo acordo para fazer o Brasil mudar e ter um projeto. Bom, mas isso com quem tem compromisso sou eu. Afinal, vocês dois, você e o Bolsonaro, se recusaram a participar da sabatina que a Frente Nacional de Prefeitos... Desculpa, deixa eu dizer para vocês, a Frente Nacional de Prefeitos nos convidou para, na semana que vem, todos os candidatos, a Frente Nacional de Prefeitos reúne as cidades, as capitais e as grandes cidades brasileiras. E o Pacto Federativo está arrebentado no Brasil. E a virada do jogo, tanto político, quanto institucional, quanto econômico, passa por um redesenho do Pacto Federativo e, portanto, com uma interlocução muito séria com os prefeitos e governadores, que é a base da virada política do nosso projeto nacional de desenvolvimento. Bolsonaro e Lula estavam convidados, confirmaram e pegaram carreira. A Frente Nacional de Prefeitos ia promover, na segunda-feira, agora, conosco, um debate. Os dois se combinaram e não foram mais. E aí sabe o que aconteceu? O encontro acabou sendo cancelado, que é exatamente o que vocês queriam e o que vocês estão planejando para as televisões. Ó, eu estou vendo isso daí. Vamos ver se a vergonha dessa covardia dos dois vai fazer com que vocês consigam aquilo que estão conseguindo. A Frente Nacional de Prefeitos, provavelmente porque cruzaram os pauzinhos aí de bolsonaristas e petistas na frente, cancelaram o debate. Quando deviam fazer o debate, deixar a cadeira vazia daqueles trânsfugas, daqueles covardes, que não querem ali assumir aquilo que está acontecendo com o Brasil. Será, Lula, que você vai mostrar ao Brasil que é igualzinho ao Bolsonaro? Por favor, Lula, não traia a democracia, não traia os valores que você tanto defendeu quando queria. Agora, na cadeia, quando você estava na cadeia em 2018 e mentiu para o povo brasileiro, você chegou a entrar na justiça para a justiça lhe permitir da cadeia participar do debate. E agora que você está livre, quer dizer, porque as suas acusações prescreveram, você mente que foi inocentado, você não vai para o debate? O contrário da sua biografia, vai ficar muito machucada, não apenas pelo que já aconteceu no passado recente, mas como também por essa covardia inominável de fugir do debate, de se apresentar ao povo brasileiro. Você, aliás, Lula, já começou a ensaiar isso quando anunciou, há poucos dias, que tensionava em apenas dois ou três debates. E alguém da sua assessoria disse ao jornalista Kennedy Alencar, e, aliás, hoje, também o seu simpatizante, Reinaldo Azevedo, está dizendo que se fosse ele também não ia. Olha o que é que nós estamos acontecendo no nosso Brasil. A mais profunda crise da história e os candidatos não querem debater, não querem se apresentar para o povo, não querem se explicar, não querem anunciar o que é que pretendem fazer e querem que você, meu irmão, vote neles no escuro. Não, o Bolsonaro não vai ter que explicar nada porque que o Brasil tem quatro vezes a morte, a média de morte do mundo, tendo 3% da população mundial, morreram 11% das pessoas que morreram no mundo. Bolsonaro não vai explicar nada da roubalheira das rachadinhas dos filhos e você, Lula, não vai explicar nada porque que diz que todo mundo tem que votar em você para derrotar o Bolsonaro e se compromete com a banqueirada de manter a política econômica do Bolsonaro, mantendo a atual direção do Banco Central do Bolsonaro, portanto, a política de juros, de câmbio, que está destruindo a economia brasileira? Será que já é uma jogada ensaiada sua com o Bolsonaro? Olha, eu estou desconfiado disso. Fica o questionamento e bola para frente.